Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Quando penso que na vida chegará o entardecer Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, quero saudar a todos Nós estamos em plena novena de São José Rezando pelos trabalhadores São José pelos trabalhadores Desempregados e empregadores Quero saudar a você que me acompanha A partir da rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes Cito neste momento Saúdo a você Que acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos É com grande alegria que quero dizer É amanhã Amanhã É o evangelizar É preciso Recife Louvado seja Deus Está chegando Está chegando Hoje teremos a missa de envio Mas amanhã Na praia do Pina É o grande encontro Recife Evangelizar é preciso Reveste-me da armadura de Deus Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Não te perturbe O vosso coração Não se perturbe Tem desfé em Deus Tem desfé Em mim também Que forte esta palavra Hoje Não se perturbe O coração Não se perturbe A alma O pensamento Mas por que? Porque A fé Faz ter certezas A fé Dispõe a confianças Tem desfé em Deus Tem desfé Em mim também E continuou Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se assim não fosse Eu vos teria dito Eu vou preparar Um lugar Para vós E quando eu tiver Ido preparar-vos Um lugar Voltarei E os levarei Comigo Tomé Disse a Jesus Tomé O apóstolo Das santas Chagas Senhor Nós não sabemos Para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai ao Pai Senão por mim Este texto é maravilhoso Ele começa Com uma afirmação Que de fato Faz a diferença Em nossa vida Primeiro Dizendo a qualquer pessoa Que está me ouvindo Agora Não Te perturbe O coração Você escutou? Não te perturbe O coração Padre Eu estou Vivendo uma fase Difícil Na minha vida Eu não estou Conseguindo entender Eu estou revoltado Eu não Não te perturbe O coração Põe isso dentro De você mesmo Segundo Tem desfé em Deus Tem desfé em mim também É Jesus falando Então Senhor Eu te peço Que todas as minhas Incertezas Sejam dissipadas Eu te peço Senhor Que eu me revista Desta armadura Da fé Que eu me revista Da tua presença A ponto de Rechaçar A todo e qualquer Medo Rechaçar A todo e qualquer Investida Do inimigo A rechaçar A todo mal É isso que eu te peço Amado Deus e Senhor E tem algo interessante Nesse mesmo Evangelho E quem nos dá É Tomé Ah O nosso Tomé Aquele Que foi A provocação E ao mesmo tempo Bendito seja Tomé Que nos deu As Santas Chagas É ele que pergunta Para onde vai Senhor Nós não sabemos O caminho Então Por causa de Tomé Escutamos Eu sou o caminho Eu sou a verdade E a vida Eu sou Então eu acredito Na tua palavra No poder Do teu nome Senhor Tomo posse Da graça De Deus Diga isso Você É sexta-feira Que está Se programando Para estar Comigo Na praia Do Pina Você De ônibus Você que vem De caravana Você que vem De van Você Que vem Com ônibus Coletivo Não importa Eu quero que você Eu tomo posse Da graça De Deus Você que está Doente Você vai receber A cura Em nome De Jesus Eu proclamo Isso De pessoas Que não conseguem O dom Da gravidez E o Senhor Vai confirmar Este ano Depois de tantos Anos Sem acontecer O evento Do Pina O evento Do evangelizar Deus Muitas graças Vai dar Está segurando Este momento De graça Está segurando Este momento De bênçãos Eu vou pro intervalo Eu volto já Vote comigo Reze comigo A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai Nosso Que estais No céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Reze comigo A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai Nosso Que estais Que estais No céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Filhos queridos Filhas amadas E eu volto Com alegria Porque esta alegria De lembrar Que amanhã Eu estarei Na praia do Pina Uma programação Maravilhosa Para você E olha Como a gente Como nós temos Consciência Seu orar Seu clamar O poder de Deus Vai acontecer E ele vai acontecer Na tua vida É amanhã É Hoje Nós teremos O envio Que vai acontecer Às 17 horas Na igreja Madre de Deus Às 17 horas 5 horas da tarde Na igreja Madre de Deus E iremos transmitir Pelo Youtube Padre Manzotti Transmitida Pelo Youtube Padre Manzotti A missa de envio Hoje E parceria com Emope Lembrando O Emope É a fundação De hematologia De Pernambuco Durante o evento Distribuição de folhetos Para esta Conscientização Para a doação De sangue 4 de maio É o dia É o dia Da coleta Na rua Joaquim Nabuco 171 Recife Parceria com Emope Hoje Missa de envio Dos voluntários Mas amanhã Toca a corneta Sacristão Amanhã Sábado A partir do Meio dia Você acompanha Abertura Vá lá Coloca os pés Na areia E toma Posse Da graça Da graça De Deus Terço Mariano Terço Da Santa Echagas Show De evangelização Com vários Sacerdotes E depois A santa missa Presidida Por Dom Paulo Jackson Arcebispo De Recife E depois Ministério Evangelizar E também O show De evangelização Parceria Com a arquidiocese Parceria Com a obra De Maria Com a rádio Recife E você acompanha Recife FM TV Evangelizar Canal 47.1 Rádio Linda Rádio Recife Raí Que a paz De Jesus Esteja com você Padre A paz De Jesus Tudo bem Tudo bem Você fala de onde Raí Eu sou de Dourado Mato Grosso do Sul Certo Pois não Ô padre Hoje eu estou ligando Para o senhor Para pedir Uma oração Um aconselhamento É Já tem um mês Que eu perdi A minha mãe Né Coitada Ela Sossou um acidente Em casa Ela caiu Aí eu saí do meu serviço Para cuidar dela Aí Infelizmente Ela não resistiu Infartou E está sendo E está sendo Tão difícil Para mim Mil sentimentos Pela perda Raí Ai Padre Irmão O nome dela Por favor Para eu levar em oração É Odete Menises Odete Odete Tá Minha mãe Já era Minha mãe É viúva Meu pai Se foi Bem novo Também Tá bom Então eu acolho Seu pedido De Sua partilha Meus sentimentos Pela perda Da sua mãe E Ao mesmo tempo Sinto por você Ter perdido E rezemos Por ela Para que ela Descanse em paz É isto Raí Descanse em paz Na luz eterna Tá bom Está sendo Muito Sofrimento Para mim Porque Eu era muito Pegado Com ela Tudo era eu E ela Aí Para mim Está sendo Eu estou tendo Muita crise De ansiedade Padre Esses dias Mesmo Eu tenho uma crise Forte Em mim Aí eu Eu caí Eu tentei Suicídio Aí Está sendo Eu queria tanto Que o senhor Orasse comigo Padre Para tirar Esse pensamento Ruim Da minha cabeça Reza comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Tira estes Estes pensamentos Tira estes pensamentos Eu quero viver bem Eu quero viver bem Ajudai-me Jesus Ajudai-me Jesus Peço descanso eterno Para minha mãe Peço descanso eterno Para minha mãe E sentido para viver E sentido para viver Amém Amém Que Deus abençoe Raí de Dourados Mato Grosso do Sul TV Evangelizar Canal 39.1 Boa Nova FM Alcides Pereira Dom Henrique Aparecido de Lima Da Diocese de Dourados Escute esse testemunho Aqui é Maria Odete da Silva Falo do Vinda Real Santa Catarina E tenho meu testemunho Para dar Assisto na TV Evangelizar Padre Eu fiz os nós Do São Pio E pedindo Para o meu irmão Padre Um trabalho Para ele Um serviço Acredita Padre Que no quinto nó Eu alcancei a graça No quinto nó Padre Meu irmão já está trabalhando Graças a Deus Graça alcançada É graça testemunhada Toque o sino Sacristão Deus abençoe Maria Odete De Indaial Santa Catarina Dom Rafael Bernaschi De Blumenau Francisca Que a paz de Jesus Esteja com você Amém O senhor também Padre Você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro Complexo da Maré Como que você me acompanha? Eu discuto o senhor Pela Rádio Catedral Pelo aplicativo Pelo Youtube Acompanho o senhor Pelas redes sociais E vejo também Sua programa Quarta-feira Na Canção Nova Na Rede Vida Desculpa Tá certo Diga lá filha Sim Padre Eu queria dar um testemunho Que foi em 2021 Meu marido tinha uma causa na justiça Trabalhista E eu sempre fazia as quinta-feiras eucarísticas Sim Quando foi no último dia Do cerco de Jericó Faltava dez três sete O advogado ligou pro meu marido E eu tava no quarto E meu marido no celular falando Aí eu falei O que que aconteceu? Ele falou Você não acredita Eu falei O que? A causa de justiça saiu Eu já A gente já não tinha mais nem fé Mas eu sempre clamando Pedindo E faltava dez três sete Pra começar o programa Ah, entendi Entendeu? E depois foi só agradecer Louvado seja Deus, Francisco Amém 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 Amém, senhor Padre Eu queria também pedir oração Pra um trabalho Porque ultimamente Tá tão difícil as coisas E eu boto o currículo E até hoje Ninguém me chamou Pra trabalhar ainda E eu queria muito pedir A graça de um trabalho Foi providencial Foi providencial Sua ligação Porque nós estamos Em plena novena De São José Trabalhador Quinto dia Sim Eu peço muito A São José Quando o senhor Veio aqui na Aqui na São José do Lagoa Eu pedi muito A São José Pra me dar um trabalho E eu creio Não perdi a esperança Ainda não Porque eu vou conseguir Um trabalho Se Deus quiser Deus vai providenciar Tá certo E depois você vai poder Proclamar A graça recebida Amém 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 Eu queria que você Vê pedir oração Desculpa Que até Deu manso Imagina Por favor Porque eu tenho Um problema Na minha vista Eu tive Escolhimento de retina Eu queria pedir oração Também Pra Ver se eu consigo Melhorar mais A situação Da minha visão Entendeu É isso Tá certo Meu grande abraço Francisca Do Rio de Janeiro Acompanha pela Rádio Catedral Lá Cônigo Omar Rádio Nossa Senhora De Copacabana FM Paulo Nabuco Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta Filhos Queridos Nós vamos Para a leitura Orante Nós vamos Para o intervalo E voltamos Mas eu queria Lembrar Queridos Filhos e filhas É amanhã Você de Recife Você de toda A região Faça chuva Faça sol Esteja lá Na praia do Pina Vamos juntos Experimentar Viver Este momento De graça Eu digo que As graças Deus as Retezou Segurou Ele vai abrir Uma Uma fenda No céu E fazer Cair uma chuva De bênçãos De graças Sobre aqueles Que estiverem Acredite nisso Porque é o poder Olha o que O evangelho Nos revelou Hoje Não te perturbe O coração Tenha fé Em Deus Tenha fé Em mim também Esse É um dos motivos Que nos leva A estar lá Eu volto já Volte comigo Reze comigo A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Reze comigo A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Filhos queridos Filhas amadas Salmo Será o 49 Mas eu gostaria De lembrar É amanhã Povo de Deus Isso Toca a corneta Sacristão E eu quero Que este programa Seja um incentivo Ah, estou na dúvida Padre Estou na dúvida Do que meu filho Se vai ou não vai Vai ficar fazendo o que Em casa É sábado Sábado da tarde Vamos lá Tomar posse Da graça De Deus Só por esta palavra Porque você vai Para tomar posse Da graça De Deus Gente, você tem que Deus me ajuda Deus fala Vai lá Não vou Deus Me atende Deus fala Vai lá Não vou Ué, como é que você quer? Então faz favor Eu quero convidar Eu quero convidar a todos Convidar a todos Toda Recife Toda região metropolitana De Recife Quero convidar A todo O povo de Deus Que me acompanha Que acompanha Pela rádio Recife Que acompanha Pela rádio Olinda Que acompanha Pelo canal TV Evangelizar 47.1 Que acompanha Pelas redes sociais Vamos juntos Estar na praia Do Pina Às 12 horas A partir dali Não paramos Terço Mariano Padre Renatinho da Obra Depois momento Da arquidiocese De Pernambuco Depois Padre Damião Depois Capelinhas da Santa Echagas Carol Torbena Depois Padre Renato Padre João Carlos Depois a Santa Missa Sacristão Que é Presidida pelo Arcemispo Dom Paulo Jackson Arcemispo Estarei com Celebrando A adoração do Santíssimo E depois Teremos um show De evangelização Bom Eu estou frisando Insistindo E você estava Balançando Agora não está mais Você vai pegar no tranco Porque Deus Está te chamando Para uma graça Ai eu não recebo Graça nenhuma Pudera meu filho Não sai de casa Não faz um movimento Em direção a Deus Essa música é forte Sacristão Nem o mal Está escutando Está escutando Meu filho Está escutando Minha filha Mostre tua fé É o que diz O evangelho Era para hoje mesmo Dizendo Não te perturbe O vosso coração Tenha fé em Deus Tenha fé em mim Também O ato de ir É um ato de fé Bíblia aberta Cartilha de oração Salmo 49 Salmo 49 Primeira parte Salmo 49 Povos Escutem isso Ouçam todos os moradores do mundo Tanto os poderosos Como os humildes Tanto os ricos Como os pobres Os meus pensamentos serão claros Falarei palavras de sabedoria Vou dar atenção aos provérbios Enquanto Toco a minha lira Vou explicar O salmista prepara Quem vai acompanhar Ele diz assim Olha Eu tenho na minha mão a lira Eu vou tocar a lira É um instrumento musical E vou Explicar algumas coisas Para as pessoas Desatentas Falarei para pobres Ricos Poderosos Humildes E vou tentar Falar de forma clara Palavras de sabedoria Versículo 6 Olha que lindo isso aqui Lindo e forte Poderoso Como diz a juventude Bombástico O que padre? Não sinto medo Nas horas de perigo Você é um cara Que sente muito medo Na hora do perigo Quando os teus inimigos Te cercam Eu não estou dizendo Que a gente tem que ser corajoso Diz que o herói É o corajoso Que não conseguiu correr Em tempo Não é uma questão De não ter medo É o que lidar Como lidar com o medo Como lidar Com o medo Todos nós temos medo Mas ó Eu não sinto medo Nas horas de perigo Quando os meus inimigos Me cercam Esses perversos Confiam em suas riquezas E se orgulham Com as suas grandes fortunas Veja a verdade Ninguém pode salvar A si mesmo Que coisa mais sábia Ninguém pode salvar A si mesmo A gente pode se salvar De algumas coisinhas Mas a hora que a morte chega Como é que faz A hora que Os nossos dias Ficam contados Alguém pode salvar a vida Versículo 8 Versículo 8 Ninguém pode salvar a si mesmo Nem pagar a Deus Nem pagar a Deus O preço de sua vida Pois não há dinheiro Pois não há dinheiro Que pague a vida De alguém Por mais dinheiro Que uma pessoa Possa ter Isso nada garante Que ela nunca vai morrer Ela pode ter Ela pode ter uma fortuna Mas isso não garante Que ela vai viver Para sempre Todo mundo vê Que até os sábios Morrem E morrem também Os tolos Os ignorantes E todos Deixam a riqueza Para os outros As suas sepulturas São lares Perpétuos E é verdade Você já foi no cemitério Fora Fora Do tempo De finados Eu sou um cara Que gosta de ir no cemitério Quando vou Ao paraíso do norte Vou lá visitar Meus pais Enterrados Rezo No túmulo De cada um Dos Minhas tias Madrinhas Mas mesmo Quando eu estou Não estou Na minha cidade natal Eu vou no cemitério Você já se deu conta Que parece uma cidade mesmo Só que há uma diferença É a cidade Dos mortos Para lá Ninguém vai sozinho Vamos carregados Mas vamos Para lá Ninguém vai com prazer E lá Para lá Ninguém vai em cortejos De alegria Mas mesmo assim É para lá Que vamos Por isso Por isso essa música Nada te preocupes Nada te amedrontes Nada me perturbe Se eu tenho Deus Mas não se iluda Mas não se iluda Filho Volto a dizer Esta frase Você pode ter Uma riqueza Imensa Você pode Ter uma fortuna Inigualável Mas as sepulturas Serão Seus lares Perpétuos E lá Você ficará Ainda que tenha Possuído Muita terra Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Reze comigo A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Que o nosso vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Reze comigo A oração Que o próprio Senhor Nos ensinou Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Continuando O Salmo 49 Versículo 12 As suas sepulturas São os seus lares Perpétuos Onde eles ficam Para sempre Ainda Que tenham Possuído Muitas terras Versículo 13 O ser humano Grave isso Grave 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 Tempo de eleições Viu? Tempo onde tem Os que querem mandar No mundo O ser humano Por mais importante Que seja Não pode escapar Da morte Como os animais Morrem Ele Também Morre Você escutou Filho? O cara pode ser Poderoso Ele pode ser Influência Ele pode ter Poder Ele pode ter Bitcoins Não importa Meu filho Pode ser Cheio Que não sei Da onde Ter jogo Ter time de futebol Barra de ouro O ser humano Por mais importante Que seja Não pode escapar Não pode escapar Deus abençoe Deus abençoe Você fala De onde Ponta Grossa Paraná Meu abraço Ponta Grossa E como é que você Me acompanha Pela rádio Santana E pela televisão Meu abraço Rádio Santana Diga lá Meu abraço Ele Meus sentimentos Meu abraço Ele estava com câncer Na garganta Câncer na boca E desceu para a garganta Ele não resistiu mais Meus sentimentos Pela perda do marido Como é o nome dele Para que possamos rezar Jocimar Santana da Rosa Jocimar Santana da Rosa Anotei E pelos meus sogros Os pais deles Que estão também Passaram um pedacinho Por enquanto Ainda estão Muito nervosas Já são idosos O nome deles Quer colocar? Sim É José Santana da Rosa Tá Terezinha Zeli Santana da Rosa Tá E pedi oração Pela minha filha Que já era muito rebelde Era muito Se nervosa E agora Com a perda do pai Que ele Que é o pai Que criou ela Ela está muito Estou até com medo Para a reação Que ela é uma irritada Ela chora Ela não quer se alimentar Para a reação Para Jesus Da Santa Enxagas Tocar nela Como é que é o nome Filha? Maria Leandra Quantos anos? Ela tem 12 anos Você tem que conversar Você tem que conversar muito Para que ela Possa 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 Reagir bem A essa Perda Para que não deixe As coisas Piorarem na vida dela Entendeu? Entendi Sim Mas vamos rezar Vamos rezar E por você, né? Porque no fundo Você tem que Você tem que Ser o esteio De toda essa situação Não é não? É Que Deus te dê muita força Para isso Tá bom? Sueli Tá bom, padre Amém Deus abençoe muito O senhor Por ter esse programa Para ter tudo isso Na nossa vida Que faz um bem danado Eu não perco nem um dia Só que eu tenho que sair mesmo Mas eu acompanho todo dia Tá bom Meu abraço Deus abençoe Sueli De Ponta Grossa Rádio Santana FM Padre Joel Nalepa E Dom Sérgio Arthur Braski De Ponta Grossa Luísa Que a paz de Jesus Esteja com você Luísa Padre Você fala de onde? Eu falo daqui De Mossoró Rio Grande do Norte Meu abraço A Mossoró Rio Grande do Norte Como é que você me acompanha? Eu acompanho daqui Da rádio rural De Mossoró E eu acompanho Sempre o texto Da Santa Chava E acabei agora De escutar o senhor Agora Na oração Da Santa Chava Tá bom Quer deixar alguma oração Alguém em oração? Vou te ajudar Por causa do tempo Quer deixar alguém em oração? Eu quero pai Eu quero que o senhor Bote meu nome aí Tá O seu livrinho de oração E o nome de meus três filhos Que eles bebem muito E fumam droga Como é que é o nome deles? Minha família Minha família inteira Quando for Eu não sou aposentada ainda não Mas graças a Deus Com a ajuda do senhor Do universo No final do mês Que eu recebo O bolso da família E eu Eu boto aí Um pouquinho Aí para Santa Chava Ô Jesus Muito obrigado Filha Muito obrigado Eu preciso Da sua bênção Olha aí gente A Luísa não é aposentada Não sei se vocês escutaram Mas ela ganhou Bolsa Família E ela tira uma parte Uma colaboração do Bolsa Família Para ajudar como associada Da obra evangelizária precisa Eu não posso pagar Não posso mandar muito mais Porque o povo Deus é muito Ô filha Isso aí é mais Você não tem noção A senhora não tem noção Como faz a diferença isso Ouvir isto da senhora E ver esse seu gesto concreto É A sua atitude Faz a gente ter certeza Que estamos no caminho certo Eu tinha muita vontade De falar com o senhor Quando a minha menina Estava do meio Que ela morreu De cabeça E o outro morreu De uma colaboração Entendi Aí eu peguei uma Atenção muito Mas graças a Deus Estamos recuperando Eu estou no remédio Para a ansiedade Mas graças a Deus Conhecido do senhor Do universo Eu estou conseguindo Atenção barco Tá Querida Eu fico muito feliz Quero que os homens me abençoe Primeiramente que o senhor Do universo Dê muita saúde Ô dona Luísa A senhora aceitaria Eu mandar de presente Um terço Para a senhora Eu aceito E ter também Muita vontade De ganhar Um ruzado De nossa senhora O que? Ter vontade também De ganhar Um ruzado De nossa senhora Mas não vai passar Vontade não Vou lhe mandar os dois Vou lhe mandar O terço Da Santa Echagas E vou mandar O terço De nossa senhora Para a senhora Tá, tá bom? Em nome de Jesus E de nossa senhora De Jesus Se Deus quiser Porque aqui Eu também Eu tenho O santuário Eu tenho O senhor São Bento Eu tenho São Sebastião Eu tenho Nossa senhora Da coroação Eu tenho Jesus Cristo Tá E só fica na linha Porque eu não tenho O seu endereço Você fica na linha Que eles vão puxar E vão anotar O seu endereço Um abraço No coração Da senhora Dona Luísa Gente Amém Amém A senhora vai receber Dois terços O da Santa Echagas E de Nossa Senhora Tá bom? Em nome de Jesus Abençoado Por mim Lá Mossoró Rio Grande do Norte Rádio Rural AM Padre Heriberto Dom Mariano Manzana Da Diocese De Mossoró Lindo, não é gente? Você escutou essa mulher? Ela tem Bolsa Família Muitos Podem ajudar E não fazem Arrumam uma desculpa Ela É a viúva Que doa Do que lhe faz falta Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Pela Dona Luísa Na obra evangelizar É preciso Luísa de Mossoró Rio Grande do Norte Lavou minha alma Mulher de Deus Vou pro intervalo Eu volto já Reze comigo a oração Que o próprio Senhor Amém E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Reze comigo a oração Que o próprio Senhor nos ensinou Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Das nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Hoje aniversário De Dom Valmor Oliveira De Azevedo Arquidiocese De Belo Horizonte Nossa comunhão Parceria Dom Valmor Muito obrigado Por sempre Abrir espaço Para a obra evangelizar Na Arquidiocese De Belo Horizonte Filhos queridos Eu queria dizer É o seguinte Olha É Ao adquirir A camiseta Oficial Do evento A camiseta De Recife Sétimo evangelizar É preciso Recife Oficial Reveste-me Reveste-me Da armadura De Deus Você está Ajudando A custear O evento Em si E você encontra Só hoje E amanhã Onde padre? Você encontra Na praia do Pina Na loja Os produtos Que evangelizam Já está lá Já está lá Na praia do Pina Hoje Hoje e amanhã Evangelizar É preciso Recife Sétimo evangelizar E como diz aqui do lado Reveste-me Da armadura De Deus Quero lembrar Hoje Nós temos A missa Do envio Na igreja Madre de Deus Temos a parceria Com o Emope Para dia 4 De maio E amanhã Reveste-me Da armadura De Deus Amanhã Sábado Na praia do Pina A partir das 12 horas Toda uma programação Intensa Você já deve saber O ápice Às 17 horas Missa presidida Por Dom Paulo Jackson Arcebispo Estarei concelebrando Seguida de adoração Seguida de um show De evangelização Praia do Pina Sétimo evangelizar É preciso Recife Filhos queridos Filhas amadas Escute Este testemunho Venho por meio Desta carta Testemunhar Uma grande Graça recebida Da minha irmã Cleonice No dia 10 de janeiro Ele estava indo Para o trabalho De bicicleta Sofreu um acidente A queda Foi tão violenta Que perfurou O intestino E o baço Foi preciso Fazer cirurgia De urgência Ficou um estado Muito delicado Pouquíssimas Pouquíssimas chances De vida Ficou Quarenta e sete Dias internada Dos quais Vinte dias Ficou na UTI Dias intermináveis De muita angústia Sofrimento Mas muita oração A família toda Estava unida Fizeram juntos Muitas novenas Participamos Das missas Adoração Santíssimo Pedindo a Jesus Um milagre Graças a Deus Nossas orações Foram ouvidas Chegou o dia Em que ela recebeu Alta Voltou para casa Debilitada Sem força Mas com muita Vontade de viver Padre Ela está Melhorando Aos pouquinhos Usa a bolsa De colonoscop Colostomia Mas eu quero dizer Obrigado Padre E Jesus Das santas chagas Pela graça Recebida Aquilo Que o médico Disse Ser impossível Deus realizou Maria Luzani Fortunato De Nova Canaã do Norte Mato Grosso Jesus Das santas chagas Rezemos a novena São José Trabalhador Rogai Por nós São José Trabalhador Rogai Por nós São José Trabalhador Rogai Por nós Senhor Jesus O trabalho Dignifica O ser humano E já na criação Era algo Pensado Abençoado Para o sustento Da vida humana Senhor Jesus Enquanto estiveste No mundo Foste um humilde Carpinteiro Compassivo Misericordioso Com os pobres Excluídos Necessitados Por intercessão Por intercessão E pelos empregadores E pelos empregadores São José Provedor Da sagrada Família Suplicamos Por sua intercessão Para que todos Possam ter O pão De cada dia Moradia Dignidade Saúde Proteção Ilumina Ilumina Por intercessão De São José Os empregados São José Trabalhador Rogai por nós São José Trabalhador Rogai por nós São José Trabalhador Rogai por nós O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Abençoai Senhor A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Os remédios E aqueles Que mais Precisam Da vossa Infinita misericórdia Que a benção De Deus Recaia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos e filhas As imagens Do que foi O evangelizar É preciso Por quê? Porque eu quero Convidar a todos Amanhã Temos um encontro O Sétimo Evangelizar É preciso Recife Evangelizar É preciso Do que é Temos um encontro Temos de Amém. 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 Amém.